fala galera beleza bom eu tô aqui pra mostrar um tutorial rápido e fácil pra vocês de como melhorar a internet 3g do seu android só deixar claro que o crédito desse tutorial é do gustavo noronha que vai ser um novo postador um novo editora e do site ele me permitiu transformar seu tutorial dele em vídeo então o seguinte pra você melhorar a internet do 3g do seu aparelho do seu android aí você vai fazer o seguinte vai baixar esse aplicativo zinho que esse azulzinho né 7 dns que que acontece a dns quando você muda ela no computador ela melhora a velocidade ou de conexão do teu computador a mesma coisa pode ser feita no seu android só é necessário o acesso root né pra pra usar esse aplicativo então você vai abrir ele funciona bem bem simples abre ele né e aqui vai aparecer aqui em cima né várias opções como nós temos aparelhos da google com sistema operacional da google nada mais recomendado que use o google dns então você vai selecionar ali vai aparecer esses números aqui em baixo e aplicar feito isso já vai conseguir aí já uma melhoria no sinal na captação de sinal do teu aparelho eu fiz esse tutorial do gustavo noronha e funcionou normal ficou bem legal o a minha internet 3g eu senti uma mudança significativa então esse daí seria um tutorial bem rápido bem fácil de como melhorar a internet 3g do seu aparelho então espero que tenha gostado do vídeo não se esqueçam de avaliar e eu se inscrever no canal aí para receber mais atualizações beleza galera até a próxima